quer aprender raciocínio lógico para o concurso de agente penitenciário de santa catarina com foco na banca fepes então esse vídeo é pra você seja bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor marcão e junto com o professor renato limira através do método e ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade nesse vídeo de hoje tudo lindo aqui ó raciocínio lógico perdão para o concurso de agente penitenciário de santa catarina repete aí na sua casa pra cima deles e não deixe inimigo agita aqui ó juntos conseguiremos essa vaga eu tenho certeza disso mas antes de começarmos aí a nossa mega aula para o concurso de agente penitenciário de santa catarina baixo material da aula tá aqui ó na descrição do vídeo e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações o famoso sininho ativando as notificações sempre que rolar uma publicação aqui no canal vai chegar o vídeo para você legal agora vamos ao nosso combustível vamos a mais um depoimento de um membro da família mpp vamos a mais um relato que mostra de fato que estamos no caminho certo o caminho da vitória vamos lá pessoal olha o depoimento do rodrigão olha que depois dentro é muito bacana vamos lá queria agradecer ao tio marcos e o tio renato sempre fui péssimo em matemática mas após ter conhecido o método mpp melhorei muito fiz um concurso público para a guarda municipal da minha cidade acertei 8 de 10 ou seja uma experiência ótima com o método mpp queria agradecer muito a vocês e pedir uma ajudinha a vocês aí deixe por mais tempo liberado os cursos que adquirimos kkk abraços rodrigo martins da cruz rodrigo muito obrigado pelo seu depoimento e com certeza vamos levar aí essa sua sugestão né para nossa equipe com certeza a voz do aluno é a voz de deus é eu sempre falo aqui né você pediu nós atendemos é isso aí vamos juntos nessa com certeza o seu pedido vai ser levada em consideração e parabéns pela ótima pontuação que você teve nesse concurso de guarda municipal aí da sua cidade eu tenho certeza que muito em breve o próximo depoimento vai você vai relatar aqui pra gente vai ser que você gabaritou a prova de raciocínio lógico clara com o método mpp legal gostaram desse depoimento então sem mais delongas vamos dar início a nossa aula beleza então tá aqui a transição ó mas antes tá aqui ó caneta e papel na mão e simbora vamos dar início aqui a nossa saulinha vamos lá pessoal tá aqui as nossas redes sociais troco likes e sigo de volta vai lá no instagram a marca eu vou no facebook pessoal a minha página no facebook eu não utilizo muito estou sendo sincero tá então vai lá no instagram que é mais fácil de você encontrar ok beleza agora pessoal tudo lindo vamos dar início aqui a nossa primeira questão aqui a primeira questão vamos lá cadete papel na mão e simbora olha aí ó a negação de marcelo gosta de pizza ou luana gosta de amor pessoal goiabada já tem que tá conhecimento vamos lá qual é a regrinha para negar o caneta e papel na mão anota isso aí troca o pelo e e nega tudo coloca no bate-papo regrinha para negar uma linguagem nossa simples assim vamos lá simples assim vamos lá troca o pelo e e nega tudo então como é que vai ficar aqui a parada vou trocar aqui o o o pelo e o pelo e o pelo e e depois marcos qual é a parada nega tudo tá aqui ó marcelo gosta vai ficar marcelo não gosta luana gosta vai ficar luana não gosta simples assim então como ficaria negação dessa frase vamos lá vamos fazer aqui a leitura junto marcelo não gosta de pizza e luana não gosta de amor isso aí aparece em qual opção pessoal vamos lá marcar o ver da vitória isso aí aparece é na letra lá marcar aqui na letra é de eu vou passar no concurso de agentes penitenciários de santa catarina de santa catarina beleza então primeira foi para conto deixa eu sair aqui do cantinho e fazer a transição então vamos lá e simbora aí para a próxima questão e olha aí pessoal considere é verdadeira a seguinte proposição composta se mariana chegar então antônio dormirá é correto concluir que aí o aluno pira né aí o aluno começa a mandar mensagem vai lá no instagram marcão tô perdidão no bairro essa questão é de que né de negação de equivalência a questão não fala nada então vamos lá vou te dar um bisu caneta e papel na mão pega a visão aí continuar com qual é o bisu pessoal para essa questão aqui vamos lá então sempre que você se deparar com uma condicional uma condicional associada a uma partícula conclusiva a questão é de equivalência condicional é o nomezinho de batismo do sentão então sempre que você se deparar com uma condicional seguida né associada a uma partícula conclusiva a questão é de equivalência então qual é a partícula conclusiva tá aqui ó aqui ó é correto concluir que sendo assim portanto logo então pessoal esse tipo de questão cai muito em prova e o aluno erra então então né condicional associada né seguida de uma partícula conclusiva a questão é de equivalência aí existem dois tipos de equivalência para o sentão que aí você tem que decorar a primeira delas a equivalência 1 é quando o sentão se transforma no sentão o sentão vira o sentão e qual é a regrinha para o sentão se transformar no sentão muito simples nega tudo nega tudo tá aqui ó lindão ó inverte nega tudo inverte então a primeira regra de equivalência ela é muito simples ela é chamada também de contrapositivo que que diz a regrinha faz aí na sua casa nega nega inverte nega nega inverte ou seja mantém o sentão da frase mantém o sentão da frase nega tudo e ó inverte legal e a segunda regra de equivalência ou é a primeira ou é a segunda a segunda regra de equivalência o que que diz a regrinha troca o sentão pelo ou nega a primeira ou mantém a segunda é a regrinha do Neymar é quando o sentão se transforma no ou só que olhando aqui as opções o aluno tem que ser malandro tem que ser safo olhando aqui as opções percebemos que o sentão se transformou no sentão em outras palavras ele usou a primeira ou a segunda regra de equivalência coloque aí no bate-papo pra mim por favor eu quero essa interação com vocês então o sentão se transformou no sentão pergunto ele usou a primeira ou a segunda regra de equivalência Marcão usou a primeira o que que diz a primeira mantém o sentão na frase e depois nega tudo inverte simples assim vamos aplicar a regra Mariana chegou Mariana chegou negando vai ficar Mariana não chegou Antônio dormirá Antônio dormiu vai ficar Antônio não dormiu só que se o aluno não memorizar a regrinha ele vai marcar errado olhando ali muitos alunos com certeza marcaram a letra B de bola só que a letra B de bola ele só negou só que pra ser equivalente não basta só negar tem que negar e o que pessoal inverter tem que negar e inverter quem tá atrás vai pra frente e quem tá na frente vai pra trás então fazendo a leitura agora da equivalência anota aí na sua casa tudo bonitinho se Antônio não dormir então Mariana não chegou isso aparece em qual opção pessoal vamos lá pra gente marcar o V da vitória isso aparece aonde na letra E beleza ele negou e inverteu aí ele fez a regrinha aplicou a regra corretamente legal? gostaram dessa super dica? então passamos aí pra próxima questão vamos lá deixa eu sair daqui agora que tá cortando e vamos que vamos pessoal tudo lindo olha aí considere como verdadeiras as afirmativas se Jorge se Jorge é francês então Denise é espanhola tem aqui o sem então Denise não é espanhola ou Beatriz é brasileira sabe-se que Beatriz não é brasileira logo é correto afirmar então vamos lá vamos lá pessoal o primeiro passo aqui é considerarmos que todas as afirmações são o que? verdadeiras e a partir de uma estrutura de uma proposição nós vamos encontrar as outras a valoração das outras e geralmente isso acontece lá no final tá aqui ó o start ó Beatriz não é brasileira tudo lindo isso é verdadeiro beleza se Beatriz não é brasileira é verdadeiro Beatriz é brasileira vai ter que valor pessoal? falso vai ter o valor falso é o contrário só que aqui pessoal quem é o cara que tá aqui no meio? qual é o conectivo que tá aqui? é o ou no ou vou te dar poderes ó estou te dando poderes agora visãozinha Thundercat ou além do alcance no ou, vamos lá, no ou pra dar verdadeiro tem que ter pelo menos um verdadeiro anota isso daí por favor DIC MPP então no ou pra dar verdadeiro tem que ter pelo menos um verdadeiro então pessoal, vamos lá se a segunda é falsa ó, se a segunda parte é falsa pra dar verdadeiro a primeira parte tem que ser verdadeira porque tem que ter um verdadeiro então se a segunda parte é falsa a primeira tem que ser verdadeira então Denise não é espanhola é verdadeiro lindo agora, se Denise não é espanhola é verdadeiro Denise é espanhola qual seria o valor dessa proposição? coloca aí no bate-papo pra mim eu quero essa interação com vocês Denise não é espanhola é verdadeiro chegamos a essa conclusão Denise é espanhola que é o contrário, vai ter qual valor? pô Marcão, vai ter o valor contrário vai ter o valor falso lindo demais vamos lá agora não é o O agora é o C então no C então falso só vai pra trás e verdadeiro só vai pra frente legal? por que Marcão? consequência disso aqui ó não pode aparecer V com F não pode aparecer em outras palavras a Vera Ficha não é isso? então pra dar verdadeiro não pode aparecer a Vera Ficha então se a segunda parte é falsa pra não aparecer a Vera Ficha a primeira também tem que ser falsa legal! por isso que eu falo sempre pros alunos falso só vai pra trás e verdadeiro só vai pra frente então se a segunda for falsa a primeira também tem que ser falsa legal? então feito aqui a análise das afirmativas do meu argumento agora vamos a conclusão legal? vamos lá analisando a letra A Denise é espanhola e Jorge é francês isso é falso e Jorge é francês? falso no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro é tudo verdadeiro? não então o resultado é falso então a letra A tá eliminada letra B de Brasil Denise é espanhola? isso é falso ou agora mudou Jorge é francês? falso o que que diz a tabuada do O? tudo F da F então se aqui é tudo F o resultado é F só que o resultado tem que ser verdadeiro não é isso? vamos lá gole o choro e se embora na letra C já temos aqui a condicional que é o C então Beatriz não é brasileira Beatriz é brasileira? olha lá no texto isso é falso então Beatriz não é brasileira tá lá no texto isso é verdadeiro Denise é espanhola isso é falso opa Vera Fischer é falso não troca nem ideia é o único caso que dá falso no C então letra D vamos lá de novo é o C então Denise não é espanhola olha lá no texto isso é verdadeiro Jorge é francês isso é falso Vera Fischer é falsa de novo apareceu a Vera Fischer então é o único caso que dá falso no C então vamos lá com certeza só pode ser a letra E mas vamos analisar tudo lindo Jorge não é francês isso é verdadeiro Jorge não é francês é verdadeiro porque Jorge é francês é falso então não é francês é verdadeiro Denise não é espanhola verdadeiro apareceu a Vera Fischer não então o resultado é verdadeiro lindo demais né gabarito vamos lá qual é o nosso gabopá inimigo agiu aqui ó gabarito letra E deixa eu marcar aqui o V da vitória é o inimigo agindo aqui na nossa aula legal deixa eu marcar aqui o V da vitória e vamos para a nossa próxima questão pessoal uma pergunta vocês estão gostando aí da nossa aula tá tudo lindo tá legal tá sendo produtivo aí pra você então só pedimos uma coisa deixa o seu gostei aí no vídeo dá o seu likezinho e claro é no final do vídeo deixe lá o seu comentário no final quando acabar o vídeo deixa o comentário lá né com sugestões né qual o assunto que você gostaria para a próxima aula qual o concurso que você está se preparando precisamos desse feedback aí de vocês sempre com a finalidade de melhorar aqui no nosso canal legal deixe lá a sua sugestão que isso é muito importante para a gente beleza então quando acabar o vídeo você vai dar o seu gostei o seu likezinho e vai deixar lá um comentário uma sugestão para a gente beleza um abraço então vamos lá beijo no seu coração é isso aí beijo no seu coração vamos lá tá aí pessoal tirando a brincadeira voltamos aqui com uma questãozinha saímos da lógica e passamos aí para a análise combinatória tá lá no nosso edital princípio da contagem sempre cai uma dessa olha aí Mauro nasceu até fiquei emocionado Mauro nasceu em 26 de 5 de 84 suponha que ao criar uma senha pega a visão de quatro dígitos distintos ou não Mauro resolve utilizar somente algarismos que compõem o dia e o ano de seu nascimento que seria o 2 o 6 o 1 o 9 o 8 e o 4 quantas senhas possíveis nas quais o primeiro e o último dígito são pares pessoal vamos lá primeira coisa antes de tudo nessa questão pode ocorrer né a repetição de algarismos porque olha o que ele fala ali distintos ou não significa que pode ter repetição de algarismos legal então isso é o principal porque o aluno na cabeça dele tem que sempre diminuir uma unidade ele acha que é sempre diferente só que a questão tem que falar isso pra gente e aqui ele tá deixando bem claro distintos ou não em outras palavras pode ter repetição de algarismo aí pessoal alinhado tudo direitinho feito a leitura do texto fizemos a interpretação corretamente agora vamos pra questão isso é um probleminha típico de contagem né o que seria um probleminha de contagem né como é que a gente mata uma questão de contagem é muito simples né a gente trabalha com a ideia de possibilidades possibilidades ou seja multiplicamos as possibilidades de cada etapa de cada etapa do problema aqui pessoal é uma senha de quantos dígitos quatro então tá aqui ó uma duas três quatro lembrando trabalhamos com possibilidades qual é a restrição que a questão fez tem mais uma aí o primeiro e o último dígito tem que ser par então o primeiro deixa eu colocar aqui pra você entender vou até escrever aqui o primeiro e o último dígito tem que ser par então vamos lá trabalhamos com possibilidades então vamos lá pra primeira posição pra primeira etapa quantas possibilidades eu tenho pô Marcão tranquilão eu tenho aqui ó quantos algarismos pares um dois três quatro então eu tenho aqui quatro possibilidades beleza e pro último dígito tem que ser par é isso que ele tá falando e eu tenho quantas possibilidades quatro por que que eu tenho quatro Marcão porque pode repetir olha o que eu falei lá no início então eu tenho quatro possibilidades pra primeira posição e eu tenho quatro possibilidades e eu tenho quatro possibilidades pra último como pode repetir pras duas posições intermediárias ó tô te dando uma mini aula de princípio da contagem eu posso usar qualquer um ou seja eu tenho seis possibilidades então pra essa posição aqui ó eu teria quantas possibilidades seis por que pode ser par ou ímpar e pra essa posição aí que o aluno erra ele bota cinco não seis por que pessoal pode repetir então sempre que ele falar no probleminha que tem repetição que pode ter repetição de algarismos você repete a possibilidade e o princípio ele é sempre multiplicativo então eu multiplico aqui as possibilidades seis vezes quatro vinte e quatro vinte e quatro vezes seis cento e quarenta e quatro e cento e quarenta e quatro perdão cento e quarenta e quatro vezes vezes quatro vai dar quinhentos e setenta e seis com certeza tem isso lá nas opções gabarito aqui é a letra D de Deus e essa foi a nossa última questão ah Marcão não acredito pode acreditar tá aqui ó já voltei primeiramente né comemore se você chegou até aqui parabéns comemore né mais uma aula aí pra conta pro concurso de agente penitenciário que lindo né aulinha bem tranquila né que foi aqui passo a passo a ideia é sempre né passar o conteúdo de uma forma né simples e objetiva acabando sempre com os meandros que servem a matemática né que você fica meio confuso e a nossa finalidade aqui é sempre essa através do método MPP levar né essa tranquilidade mostrar pra você que a matemática o raciocínio lógico não é um bicho né de mil cabeças né então pessoal vamos lá primeiro recadinho na descrição do vídeo colocamos aqui o link do material e o link do nosso curso né temos um curso aí pra agente penitenciário né um curso teórico sempre focado né nos exercícios né aquela coisa só aquela coisa amassante teoria teoria sem nenhum exercício não nosso curso ele tem a teoria só que é sempre direcionada pra prática direcionada para os exercícios por isso os nossos alunos conseguem né agabaritar as provas e o segundo recadinho que você vai gostar também é que além do curso o link do curso vai ter um link aqui de uma mega aula uma super aula de probabilidade é eu sei que você tem medo de probabilidade mas depois que você assistir essa aula eu tenho certeza que tudo vai mudar é uma aulinha muito bacana ela foi realizada agora no dia 3 de novembro de 2019 domingão e essa aula ela foi realmente muito bacana os alunos gostaram e todo sábado e domingo já coloca aí na sua rotina né mas que um sábado e domingo é o dia do chope depois não chora né deixa pra depois né cara nada muda todo ano tem carnaval todo ano tem natal ano novo seu aniversário cara todo ano tem isso né mas tem que haver a renúncia pra você chegar lá tem que renunciar algumas coisas então sábado e domingo anota aí sabadão é dia de raciocínio lógico no nosso horário né no nosso horário aqui nobre no nosso Netflix MPP então sabadão é dia de raciocínio lógico às nove e meia da noite e domingo é dia de matemática é outra sessão é o Netflix já é outra sessão já é o dia da matemática qual horário Marcão nove e meia da noite legal e hoje também temos alunos aqui né às nove e meia temos um outro encontro marcado né você já é nosso convidado pra você assistir então vai acabar esse aulão já fique ligado aí que nove e meia tem mais um aulão pra você assistir legal recadinho dado tá aqui ó o nosso curso como eu falei você vai clicar no link aqui embaixo e você vai cair na página do nosso curso de agentes penitenciários esse curso tá sensacional é um curso específico né com foco na banca FEPES e ele tá com bônus vou falar rapidamente aqui nesse bônus pra vocês esse bônus é uma apostila comentada com 173 questões Marcão que isso é exatamente isso aí 173 questões legal vai ficar de fora não basta você clicar aqui no link do curso e lá vai ter né com certeza você terá todas as informações e no final você vai ver o valor do seu investimento com certeza esse investimento né mensalmente falando vai sair menos que uma pizza aí que você come no final de semana tudo é uma questão de prioridade qual é a prioridade que você tem né tem que investir na sua vida de concurseira você quer chegar lá você quer mudar a história da sua vida e como é que você vai mudar investindo né investindo e se dedicando diariamente pra chegar ó no tudo juntos ó juntos conseguiremos essa marca eu tenho certeza disso qualquer dúvida que você tenha entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso whatsapp que também tá aqui na descrição do vídeo legal e agora pra finalizar vamos a nossa mensagem tá aqui nossa maior fraqueza está em desistir o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez eu sei que é difícil eu sei que de repente você já é aquele concurseiro que tá aí há bastante tempo mas fazendo uma análise fria será que você tá fazendo a coisa correta você escolheu né o curso correto os professores né que realmente vão te dar aquela direção às vezes pessoal você sabe até resolver a questão só que você demora muito você demora cinco seis minutos pra resolver essa questão e esse tempo faz toda a diferença principalmente em matemática e raciocínio lógico por isso que o nosso método é diferenciado porque a gente não fica aqui de quiri-quiri-corococó com a questão a gente vai direto ao ponto pra você marcar o V da vitória venha estudar com a gente venha fazer parte da família MPP matemática é o que? pra passar valeu pessoal um forte abraço